Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu nem ia gravar vídeo hoje, olha só como é que eu tô, gente Tava aqui passando roupa, fazendo comida, enfim, mas eu preciso mostrar pra vocês uma novidade que chegou pra mim Inclusive tem uma pessoa, uma seguidora minha, que tá começando a vender perfumes artesanais no Shopee Então ela tá nessa expectativa, né, de eu testar os perfuminhos que ela me mandou com tanto carinho Então eu parei tudo que eu tava fazendo pra vir aqui gravar, agora que já finalmente eu testei todos eles Vamos lá, eu vou deixar o link aqui no box de informações, quem quiser ajudar essa seguidora Ela tá começando, ela tá desempregada, então ela tá começando a vender perfumes artesanais E gente, estão muito maravilhosas, já fica a dica aí que eu gostei bastante Quem é seguidor, que tá começando alguma coisa, quer me mandar e fica com vergonha e tal Pode me mandar mensagem lá no Instagram ou no e-mail, arroba Luma Serve Oficial no Instagram E o e-mail é lumaserve.com.br Gente, eu tô salivando aqui porque eu tô usando uma dessas colônias que ela me mandou E são muito gostosas, enfim Eu adoro ajudar quem tá começando, gente, vocês sabem disso Então se você tem uma loja nova, quer fazer uma divulgação, pode me mandar que eu não me importo, tá? Eu adoro ajudar quem tá começando, bora ajudar quem tá começando Gente, vamos lá Olha, eu confesso que eu não esperava tanto Eu sou muito corrida aqui em casa Então ela me falou da loja, me mandou o link, mas eu não tive tempo de parar e olhar Mil desculpas Não tive como ir lá na loja olhar e tal A Tiago, Luiz, o tempo todo comigo Então quando eles não estão comigo eu tô fazendo alguma coisa e não tive tempo Ela me mandou e quando chegou isso aqui eu falei Gente, de onde que tá vindo isso? Tipo, eu não conhecia a loja, né? Eu lembrei dela porque veio uma cartinha junto Gente, olha isso aqui Tem 60ml aqui dentro E olha que coisa mais linda Para os meus seguidores deficientes visuais O perfume é simplesmente em formato de garrafa Parece garrafinha de Coca-Cola Quem é ideias antigas igual a mim vai lembrar daquelas garrafinhas de vidro, né? Ai, gente, eu achei sensacional Sensacional, Mariana Assim, nossa, até incrível O nome da loja é Borcer Eu não sei como é que pronuncia, gente Mas se escreve assim Eu vou deixar passando aqui na tela Esse aqui, de cara, já foi meu favorito Na verdade, quando eu olhei, meus olhos já brilharam Eu não sei se vocês sabem Mas eu sempre procurei um perfume com cheiro de uva verde Maçã verde é raro Mas uva verde é mais raro ainda E eu já até achei alguns Mas que não tem aquele cheiro de uva verde Que eu tanto queria sentir, sabe? E aqui tem Ai, eu tô apaixonada Não tô falando que eu achava que o perfume era ruim Porém, eu não tava acreditando Que aquele cheiro maravilhoso estava vindo de mim Do meu casaco Eu tinha borrifado esse aqui que ela me mandou Gente, 60ml Vem cheiro até em cima, tá? É porque eu já usei Gente, isso aqui tem um cheiro maravilhoso Aqui tá dizendo assim, ó Fragrâncias que refrescam E de fato Todas as fragrâncias são gourmandes Porque lembram, sim, refrescos Sabe? Mas não são Sobremesa, por exemplo Ele não me lembra Uma bala de uva verde Ele me lembra uva verde Ai, muito gostoso É meu favorito Já vou logo de cara falar que é meu favorito Gente, dá um pulinho lá na loja Que o precinho tá bem bacana Vamos ajudar As lojas que estão começando Ela envia tudo certinho Ela tá começando agora E ela precisa da ajuda de vocês São muito cheirosinhos Vale muito a pena De verdade Olha, eu amei Inclusive Depois de testar todos E vir aqui gravar o vídeo pra vocês Obviamente Antes de começar o vídeo Eu fui lá na lojinha dela Dar uma olhada E, gente Eu vi que tem fragrâncias também De banana Tem outras fragrâncias lá Que ela não me mandou Provavelmente Ela não teve condições De me mandar todas Não sei Mas eu vou ajudá-la Eu vou voltar lá Vou comprar as que faltam Pra formar essa coleção Fiquem Fiquem Olha só Fiquem aí Olhem isso aqui Lindo, né? Eu tô usando hoje esse aqui, ó Eu achei que fosse de uva Mas não é Ah, reparem que não vem o nome Ó Vem só o desenho, tá vendo? Eu achei que fosse de uva Mas Ai Desculpa Mas vocês vão assistir o vídeo Todinho comigo salivando Gente, não tem como Esse aqui é a Amora Negra E olha que engraçado É bem comum a gente achar perfume De ameixa negra, né? Amora Negra É mais raro Gente, que delícia Quero comer a Amora Negra Gente, pra já Preciso comprar isso pra comer Que delícia Esses foram os meus dois preferidos Sem dúvida Eles têm uma corzinha Bem leve Bem sutil, tá? Ó O de uva verde Tem uma corzinha verde clarinha Tá vendo? E o de Amora Negra Tem uma cor lilásinha Não sei se vai dar pra ver certinho Que eu tô nessa casa aqui de baixo E não Tô na quadra dos perfumes Que lá tá meio bagunçada Eu quis gravar aqui mesmo Olha Tem também o de melancia E é melancia de lei, né? A gente ama cheiro de melancia E esse aqui É aquele cheiro da bala de melancia mesmo Apesar de ter cheiro de bala de melancia Ele não vai na vibe melado Nenhum deles vai na vibe melado Como se tivesse colocado caramelo junto Todos eles parecem que é só a fruta Porém uva verde Docinha Então tem um que docinho Amora Negra também tem um que docinho Inclusive é bem tenso Eu considero um splash? Considero Mas um splash com uma fixação aí melhor Do que a dos body splash que a gente tá acostumado Eu amei também de melancia Esse aqui eu também achei que fosse uva Framboesa Gente, é porque essas frutas não são muito comuns Assim no nosso dia a dia No meu dia a dia não Amora, framboesa Enfim Esse de framboesa já puxa um pouquinho pra bala Porém É porque eu conheço muita coisa de framboesa Então assim, muita bala Esse daqui tem Ai que delícia Tem cheiro bem gostoso Bem adocicado Esse é bem adocicado Mas te faz pensar no refresco Adocicado Ai delicioso Antes de tirar essa ideia Que ideia maravilhosa Muito gostosos Ó, esses três aqui são meus preferidos Ai É difícil colocar qual é meu preferido Porque assim Gente, surreal esse aqui de caju Todo mundo já bebeu suco de caju um dia Então de caju não podia faltar Realmente Eu falei assim pra Eder A gente tem que comprar caju A gente nunca compra caju Aí Eder Do nada isso Eu falei É, Thiago Tem que experimentar caju Tudo porque eu tava usando esse Perfume que ela me mandou E o cheiro Talvez ela não tava me dando vontade De tomar um suco de caju Não tem cheiro de suco de caju Que você abre aquela garrafa Que vem a polpa e sente Não é aquele cheiro não É um cheiro mais agradável Na minha opinião Mais suculento De dar água na boca mesmo E todos eles realmente Apesar do de framboesa Por exemplo Ter um toque doce É porque refresco A gente adoça, né Então Mas eles não lembram Nada leitoso Cremoso Eles lembram realmente Algo que refresca Então tem todo sentido Essas garrafinhas É Tem também, gente Esse aqui que eu amei Que é o de cereja É raro também Coisas com cheiro de cereja, né Não sei porquê Que as pessoas não fazem Mas eu amo Amo, amo O cheiro de cereja E esse aqui vai sim Numa vibe também Um drink de cereja Talvez Porque suco de cereja Acho que eu nunca bebi Adoraria, hein Adoraria, bebê Mas Nunca bebi Ah, é muito bom É aquele tipo Que você sente Já pensa Cereja Não tem dúvida, sabe O de maçã também Lembrando que é o de maçã vermelha Não é maçã verde, tá E tem cheiro de maçã vermelha mesmo Suculenta Eu tenho feito muita vitamina Para a Louise de maçã E quando você descasca a maçã Depois você corta ela Sai aquele suquinho Quando você está cortando Vai subindo aquele caldinho Que delícia, gente O cheiro É o cheiro desse perfume Parece que colocou aquele suquinho mesmo Aquele caldinho da maçã aqui dentro Muito bom Nossa, eu estou assim Apaixonada De cereja sensacional De caju De framboesa Todos Eu amei Amei demais Quero muito experimentar os outros Que tem lá Que não vieram Mas eu vou comprar com toda certeza Amei Lembrando que vem 60ml Quando a gente olha assim Parece que é pequeno, né Eu olharia assim E falaria Nossa, 30ml? Mas não É 60ml E se você tiver dúvida Você pode Medir aí na sua casa Sempre que a gente tiver dúvida A gente pode fazer isso Medir, tá? Pode passar aí para o vidrinho Vocês vão ver que tem 60ml aqui Ela jamais colocaria lá Se não fosse E, gente São muito gostosos Eu estou assim Simplesmente Apaixonada Apaixonada Achei o precinho Bem bacana E é isso Acho que tem tudo Para fazer sucesso Porque são realmente Muito bons Ela esperou tanto Pela minha opinião Que bom Que foi uma opinião positiva Imagina se não fosse Mas assim Os meus preferidos Sem dúvida nenhuma Uva verde Amora negra Caju Framboesa Ai, o de cereja também Mas enfim Os quatro preferidos são esses Top 5 Top 5 Eu incluo o de cereja Então Top 5 Bom, o de maçã E o de melancia Se você não gostou tanto Claro que eu gostei Só que o de melancia Eu tenho o da TB Cosméticos Que eu já gosto muito Então não foi nada surpreendente Sabe? Mas é bem gostoso também E o de maçã Ai, eu gosto também Mas é porque só pode fazer top 5 Pode fazer top 6 Enfim Deixa eu mostrar agora De pertinho aqui Com as mãos Ó, gente Pra vocês verem de pertinho É um borrifador branco Até pros meus Seguidores deficientes visuais Também terem uma noção Ele é de rosca Dá pra você reaproveitar o frasco Ele parece Uma garrafinha de refrigerante mesmo Muito fofa Contém 60ml Essa etiqueta dele Parece realmente O rótulo da garrafa de refrigerante Não parece? O líquido é um verde bem sutil Eu tô mostrando aqui A fragrância de uva verde O borrifador é bem macio Deixa eu mostrar pra vocês A tampinha Ó, o borrifador é bem macio Ó, ó Ó como é que sai Generosamente O borrifador é bem bom E o cheiro é incrível Vocês não tem noção Do cheiro maravilhoso Que se espalhou por aqui O segundo favorito O de amora Esse de amora Acho que se eu for borrifar todos aqui Vai gastar muito do meu perfuminho O de amora negra É uma delícia É bem suculento também Ele tem o mesmo formato dos outros Porém, ele tem uma cor lilás Clarinha Muito lindo O de caju Tem uma cor amarela Bem delicado também O de framboesa Tem um rosinha Super delicado Quase neon Mas bem delicadinho Nunca achei que fosse possível Um neon delicado É uma delícia também O de cereja Já puxa mais pro vermelhinho Um vermelho mais fechado Mas também Translúcido Esse daqui é do tapete Que agarrou aqui no tapete Mas também translúcido Né É delicadinho também Mas vocês podem ver do lado Da framboesa Como ele tem um vermelho Mais fechado E aqui um rosinha Mais aberto O de melancia Também é vermelho Mas é um vermelho Mais aberto Do que o vermelho Da cereja E totalmente diferente Do de framboesa Que na verdade Parece um rosa Né Outro que também é rosa É o de maçã Mas dá pra perceber Que é um rosa Diferente também Do rosa de framboesa Pra mim nenhum deles Tem cor igual Parece que é parecido Mas quando você bota Um do ladinho do outro Vê que é diferente Todos eles são bem gostosinhos Tem formato de garrafinha Tem 60ml E é uma delícia Ah, vale muito a pena ter Vale muito a pena Olha que coisa mais linda Que ficam todos juntos Aqui, gente Olha que coisa mais linda Ai, já quero os outros Não vem o nome aqui Tá vendo? Ó, vem escrito Borse Borse Fragrâncias Que refrescam E olha Gente, vocês não tem noção Do cheiro maravilhoso Que tá aqui no quarto Depois que eu borrifei Esses perfumes lindos E gostosos Nossa Nota 10 Nota 10 Nota 1000 Eu amei Amei demais Nossa, gente Vocês vão ouvir muito ainda Me ouvir muito falar sobre eles Porque são assim Sensacionais Muito gostosos Nossa, vale cada centavo Amei E olha assim Os todos juntinhos Ai, dá vontade de ter todos Não dá não Precisa ir lá e comprar o restante que falta Então é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau